olha a minha depressão olha o cumbi vamos ver, vamos fazer mais uma uma carinhada aqui na fazenda olha o tamanho do porco é o branco que vai o Diego vai tirar com 5.5 nitros, mil vamos ver, outra vez foi com um só, né Diego olha cara, está de frente olha o outro agora o outro parece que não quer nada não olha isso aí cara olha só olha ali, um tirinho só olha a faca uma saca pra fora tá filmando aí ó caramba caramba, aqui é bem doido isso mas não custa aquela maestina também é um tirinho só que é que é